Pronto! Fizemos o caminho pra nós trabalhar Vim de lá com o material Tombei o material de lá pra cá Como vocês podem ver aí Tombei esse material Aí a água chega a mina Aqui é porque é um encaixe de terra dura com terra Terra dura de um lado, terra dura de outro E aí encaixa a supita pra cima Eu fiz aqui Vocês estão vendo aqui? Fiz o meu caminho aqui Vai pôr na terra e a terra vai fugindo pro lado Olha lá o melechete A máquina pega ali na frente agora Aí eu fiz outro ali Pra vocês entenderem Eu vou fazer um buraco bem onde tá aquele cachorro Naquela água lá Jogar pra fora lá Pegar daqui Jogar dentro do buraco E pegar daqui E pôr nesse outro buraco E assim sucessivamente Até eu fazer toda essa frente de serviço aqui Uma dica aí, né? No caso, como você vai jogar o material pra lá Pessoal Pôs meninos que tá iniciando aí Eu não posso pegar daqui pra lá Eu tenho que pegar de lá pra cá Porque eu vou deixando os postos abertos Depois eu volto enchendo Positivo A maquininha tá aí, ó Essa estrada aqui Ela vai ficar quieta aqui Que eu vou tombar esse material Quando eu chegar nesse alinhamento aqui Eu vou pegar o material aqui E jogar pra cá Então quando eu chegar no alinhamento aqui Que a máquina vai ficar aqui Nessa posição E eu alcançar lá Eu vou jogar pra cá Todo o material Mas por enquanto Pra poder pegar o máximo lá Fazer igual eu falei pra vocês A gente não sabia que tinha Tanto barra assim Mas aqui tá meio mole embaixo Mas assim Essa camadinha ajuda muito, tá? Essa camadinha ajuda demais Igual por exemplo Vocês viram que eu vim com a máquina aqui? A raça da máquina Eu vou fazer um buraco aqui Nessa posição aqui É aquela velha caixa de empréstimo, né? Pra eu jogar o barro daquilo lá Aqui Daqui eu pego o jogo pra cá Beleza? O negócio é com jeito O negócio é com jeito Pra poder dar jeito Aí, ó Beleza Fica um trem bom de mexer Sabe? E agora Sem a água lá Melhor ainda Positivo É... Aproveitar esse vídeo aqui Falar o seguinte Agradecer a todos aí Que compartilham os meus vídeos Muito obrigado Sou muito grato Sou muito grato por isso E... O pessoal que Compartilha, né? Muito obrigado a vocês Bacana Beleza E o pessoal que usa E o pessoal que usa os meus vídeos Nos canais deles Ou nas páginas de Facebook É... Galera Quando vocês pegarem um vídeo meu aí Dá uma força pra nós aí Coloca lá Crédito lá Canal de Suba Pesada Vocês estão pegando O pessoal tá pegando meus vídeos lá E colocando como se fosse deles Cortando, editando Dá uma força pra nós aí Coloca lá O vídeo lá E coloca lá Que o crédito é meu Que é do nosso canal de Suba Pesada Vamos fazer a parceria aí O pessoal coloca o vídeo Como se fosse deles Entendeu? Não sou igual isso não Mas vamos lá Coloca lá O crédito do canal de Suba Pesada Isso é Vamos pra gerar Pra funcionar Positivo Finalizar o resto da tarde aqui Nessa produção aqui Bacana As bancadas Tudo feita Essa estradinha aqui Que vem de lá Ela vai existir até o final do serviço Eu não vou mexer com ela não Quando for pra pular de outro lugar aí Sim, aí Mas por enquanto Ela vai ficar aí O único que vai sair São essas aqui Tá feita As nossas bancadas, né Nossas bancadas de segurança E a gente vai produzir De cima dessas Dessas Estradinhas aí Esses aterros, né Tá beleza, pessoal? Tudo de bom pra vocês Bora produzir Bora cortar barro Bora cortar barro Tudo de bom, hein? Gratidão sempre Bora Bola Bora Bora Bola Bora Obrigado.